Olá, meu nome é Ingrid e hoje eu vim aqui contar pra vocês como é que foi a minha experiência usando a plataforma Divórcio Consensual. Bom, o meu caso que eu achava super complicado, porque o meu ex-marido já não vivia mais no Brasil, quando a gente decidiu formalizar nossa separação, a gente se separou em 2019, e agora, depois de um ano, finalzinho de 2020, a gente decidiu formalizar a separação. Daí eu pensei, vai demorar muito, porque ele mora na Alemanha, pra enviar documentação, deve ser uma burocracia, eu acho que só em 2021 que a gente vai conseguir se separar, mas não. Eu pedi ajuda do Divórcio Consensual, a assessoria jurídica deles é incrível, rapidamente. Eu fui no cartório, eu assinei, já dias depois, já tinha lá o divórcio, já tava tudo pronto, tudo ok pra eu enviar pra ele. E além do divórcio, o meu ex-marido precisou de um documento de AIA, em paralelo, que é um documento que comprova que ele realmente, além do divórcio, lá na Alemanha, comprova que ele realmente é uma pessoa divorciada. Então, assim, a gente solicitou o documento de AIA e foi tudo muito rápido, já vou enviar a documentação pra ele, então, quem quiser formalizar o divórcio, super recomendo a Divórcio Consensual, rapidez, profissionalismo, agilidade, atendimento personalizado e é isso, vim dar esse recado pra vocês.